Bem, hoje é dia 31 do 12 de 2019, o último vídeo aqui no canal desse ano E é o seguinte galera, esse ano aqui foi muito bom pra gente porque Mano, a gente conseguiu 2 mil e a gente quase terminou o ano com 2.500 inscritos Uma coisa que eu acho que eu não imaginaria, eu tentei chegar ao fim do ano com 1.000 inscritos e a gente chegou a 2.000 E claro que vocês tem a maior parte disso porque se não fosse vocês me assistindo Se inscrevendo nesse canal, a gente não teria chegado quase 2.500 até esse final de ano Mas acabou né galera, agora falta só 12 horas para o fim do ano E como esse vídeo tá sendo meio de igual a todos os meus outros vídeos Eu queria dar um obrigado pra vocês que me assistiram, que me acompanharam até o final Quem começou a acompanhar agora ou quem passou a me acompanhar depois Não importa, o que importa é que vocês estarem assistindo Eu não dou crédito pra quem assiste antes, pra quem assiste depois E se você tá assistindo esse vídeo depois do dia 31 Fique sabendo que até o momento pra mim tá sendo uma coisa incrível Uma coisa incrível mesmo que tá acontecendo com o canal Eu espero que continue assim, eu espero que não mude nada E tomara que ano que vem a gente chegue a 3.000 inscritos Tranquilo galera? Então galera, eu não vou ficar enrolando muito, eu quero que vocês aproveitem esse último dia do ano Porque quando der meia noite eu acho que ninguém vai ir Acho que tá todo mundo num clima de festa E o último vídeo do ano é mais pra desabafar Porque o que a gente fez aqui O que eu vi e o que a gente fez, isso é incrível A gente pegou acho que 100.000 De 100.000 minutos de exibição A coisa, minutos Eu não sei se quanto isso dá em horas Mas eu acho que é uma coisa inacreditável Que eu não pegava isso nem em um ano E, mano A nossa O que a gente fez esse ano foi incrível Então, muito obrigado Cristiano Até o final Valeu, até mais E fui, tchau Tchau Tchau